Olá, você que sempre nos acompanha aqui pelo canal Nordeste Web TV, hoje nós estamos no bairro do Bela Vista, em especial na rua São Lucas, rua São Lucas, pode passar meu amigo. Mas hoje eu não quero falar dessa estrutura dos bairros ou essa falta de infraestrutura, eu quero falar de um casal, eles já vêm fazendo contato conosco já há um bom tempo, vou falar da Brenna e do Pedro, o Pedro está cirurgiado do olho, está desempregado há muito tempo, eles moram nessa casinha simples de herdeiro, junto com seu irmão e precisam de um olhar de misericórdia. Eu não tenho feito esse tipo de matérias porque se a gente abrir, são milhares de pessoas que precisam fazer suas construções, mas eu me senti tocado por Deus, de conhecer essa família, esse casal jovem, eu quero que vocês conheçam também, por favor. Olá, tudo bem? E aí, Pedrão? Tudo. O que é que é o olho, Pedro? É a cirurgia do olho, peterígio. Cirurgia onde? Fui lá na clínica, do lado do Supercop. Tudo bom, Brenna? Qual a idade de vocês? Ele tem 22 e eu tenho 19. Nós estamos casados há muito tempo? Há cinco anos. Cinco anos, menina? Tu casou com 15 anos, não estava estudando não, era? Estava. Por que você procurou o meu trabalho, o meu canal, a minha pessoa? Por que você fez isso? Porque eu estou precisando e porque eu vejo os seus vídeos, acho muito legal, os vídeos que você faz. Então, através de você, os povos se tocam, né? Assim, a que necessita muito, aquelas pessoas que você grava. E através de você, eles podem até ajudar. Pedro, o que você acha do nosso trabalho em si? Da minha pessoa e do meu trabalho. Você pode testemunhar sobre isso agora. O que você acha do meu trabalho, do canal Nordeste Web TV? Eu acho muito legal o seu trabalho. Me inspiro muito no seu trabalho. Você é um cara muito legal. Eu acho muito bom o seu trabalho que você faz. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nós somos apenas um veículo, né? Eu digo e repito. Você que mora em qualquer cidade desse Brasil, pode criar o seu canal também para abençoar vidas. Eu não sou bom. Bom é o Pai que está nos céus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Todos nós somos instrumentos na mão do Eterno. E hoje, nós vamos até a casinha deles, né? Fala dessa casinha. Como que é, Brina? É porque aqui nessa casa onde a gente mora, não é da gente. É de herdeiro, do pai dele que morreu. E quando vender essa casa, ela está para vender. É para dividir para oito filhos. Então, em qualquer momento... Vixe, como é que é isso? Uma casinha pequena para oito? Um tijolo para cada? É porque aqui teve que dividir. Porque são muitos irmãos. Aí tem uns que também precisam morar. Então, a gente teve que dividir. A casa é só dois vão. E lá do outro lado também é dois vão. Aí, em qualquer momento, eles podem vender a casa. E a gente não tinha onde morar. Eu fui comprar um terreno e pago 100 reais por mês. Aí comecei a construir, que eu estava trabalhando, né? Comecei a construir. Aí ela já está levantada. Só que agora, ele está sem trabalhar. E a gente está sem muitas condições. Você trabalhava com o que, Brina? Trabalhava de doméstica. Fazendo as coisas. Eu também sou de babá. Então, aí, gente. Já fica uma porta aberta. Faço faxina. Faço faxina também, né? É, faço faxina. Quem precisar é só entrar em contato comigo, que eu faço. Vou deixar o contato dela aqui. Você é de Santo Antônio, aqui da região. É, mão de obra aí, ó. De uma pessoa bacana. Uma pessoa fina, educada. Uma pessoa de Deus. Uma pessoa confiável. É só procurar a Brenna. Para ela fazer a faxina, o trabalho doméstico. Você também trabalha com o que, querido? Eu trabalho com reciclagem. Mas agora mesmo eu estou parado. Estou parado. Também fez a cirurgia no olho, né? E não está podendo trabalhar no momento. Então, pode continuar, querida. Aí, eu já comecei. Já está lá tudo levantado, né? Aí, eu chamei você para vir aqui. Para me pedir ajuda do... Porque está precisando do madeiramento. Está precisando de puxar o piso. Quem puder me ajudar com o cimento. Fazer doações, né? Para terminar ela. Porque meu sonho é terminar ela. Porque aqui, em qualquer momento, pode vender. Pode ser despejada daqui. É, pode ser, né? Vou mostrar aqui a casa um pouquinho. Aqui é o primeiro, né? Aqui é o de vinho. Ah, tá. Então, vocês moram nesses dois cômodos, né? Aqui já é a cozinha e a caminha deles aqui, ó. A caminha do casal aqui. Televisãozinha ali para assistir de noite. Distrair a mente, né? É. Pode vir, querido. Venha para cá também. Só para mostrar para vocês, né? A casa não pertence a eles. Eles moram nessa casinha simples. Banheirinho aqui também, né? É. Banheirinha, cozinha dela. O que você está cozinhando aqui que está cheirando? É, feijão. Feijão preto. Feijão preto? E no fogo, foi. É uma boa cozinheira. É. Também faço vídeo no meu canal, Cozinhando. Fala aí qual é o teu canal. É, Brenna. Brenna Taíssa. Brenna? Brenna Taíssa. A gente vai colocar o endereço. A gente precisa acompanhar o trabalho dela aqui. Porque é esse tipo de gente que você, nordestino, você, sulista, paulista, você que migrou daqui para essa região, é essas pessoas que a gente tem que valorizar. Essas pessoas humildes. Às vezes a gente fica dando audiência para essa turma de famosos aí, é big brother, é tanta, desculpa a expressão, é tanta coisa que eu nem vou falar aqui porque hoje em dia ninguém pode falar nada que o povo quer nos crucificar, né? Você está dando audiência para essas pessoas que já são bilionárias, trilionárias. Aí você se inscreve nesses canais aí e tal. Cara, vamos ajudar a quem precisa. A quem de fato precisa. Nós estamos aqui para honrar o nosso povo nordestino. Nós vamos sair agora. Tem como a gente dar um pulinho lá rapidinho? Não vai queimar não o feijão? Não, desliga. Você desliga? Eu quero mostrar um pouquinho da casa que eles estão construindo, tá bom, gente? Obrigado e fica conosco aqui por esse canal. Você se inscreva nesse canal, deixa o like, ativa o sininho para chegar as notificações de todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Valeu! Está treinado já o terreno, né? Vamos ver a construção do casal, já estão conosco aqui no carro. E vamos mostrar os detalhes e pedir ajuda desses que nos seguem aí, que vibram com o nosso canal, com o nosso trabalho. Então, vamos até lá, tá bom? Fica conosco aí. Vamos dar uma chegadinha aqui, passando pela fazenda do falecido Domiro, né? Como é o nome do terreno lá que você falou? É, os terrenos de Val. Terrenos de Val? É, aquele quem fez lá para vender, sabe? O Val é um homem, né? É, é um homem. Então, vamos lá no terreno de Val. Dá uma chegadinha aqui para ver a construção da casa da Brenna e do Pedro. É, é um homem de Vila termo. É um homem de Brasil System sua vida. É um homem de Masal é um homem delas, apartado para vender oxal Kissos. Especialmente dos anos de Val. Tá tudo bem? Acompanhando o canal aí direto? Filma aí, André. Direto? Diretamente. Vale a pena deixar o Lask? Vale a pena deixar o Lask. Que nem o Dano Maria do Lask. Valeu, André. Valeu. Um abraço. Aqui alguém. Também tá usando uns tijolos antigos, ó. De alguma construção bem antiga. Olha lá, os tijolos, ó. Tijolos maciços. Então a casa é essa aqui, né? Bem interessante, né? Vamos lá então, né? Conhecer. Aqui a sala. Cozinha americana, ó. Quarto suíte, né? Legal. Telha, madeiramento, cimento pra fazer o piso. É. Tá precisando de tudo isso. Quem puder ajudar, eu agradeço muito. Mostra aqui também, ó. É, aí, 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 ó. Aqui é a cozinha, né? Ah, eu deixei esse espaço aqui, que tá... Sim. Uma louça. Aí já também fizemos um tanque ali. Tem algumas telhas já ali, tá precisando só de máscara. Você fez uma cisternazinha, né? Um reservatório d'água aqui, né? Já moram outras pessoas aqui, Bruna? Mora ali na frente. E aqui a mulher já começou a fazer também, aí falta ela terminar. E tamo fazendo essa daqui, da gente. Então, tá aqui a casa deles, né? Pra cada... É... Fica aqui. Tem meu amigo Manuel da areia. Tenho certeza que ele vai doar um caminhão de areia pra vocês. Mas eles precisam de madeiramento, precisam de cimento. Nós vamos deixar o contato aqui da Brenna. Eu peço a você. Deixa Deus te usar de todos os lugares que vocês estão nos assistindo agora. Você pode fazer contato direto com a família. Não precisa passar nada aqui pelo nosso canal. É direto com a Brenna e com o Pedro. Você tá aí em São Paulo, Rio de Janeiro ou em Santo Antônio, em qualquer lugar. Doe. Doe sacos de cimento. Faça o Pix. E eles vão comprando e nós vamos prestando conta daquilo que foi investido aqui nessa casa. É compromisso nosso. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. É isso que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar todas as pessoas que doarem o seu melhor. Pra abençoar essa família. É isso. É isso. Não, não. Eu agradeço muito a quem puder ajudar. E que Deus nos abençoe. E que Deus abençoe você. Está aqui o sonho da Brenna, o sonho do Pedro, bem simples, construído na zona rural, não tem luxo. Às vezes, sabe, Brenna, eu fico com medo de receber esses apelos, porque outras pessoas nos procuram também. E eu fico com medo, porque eu fico tão envergonhado, e às vezes a gente sente vontade de chorar, sabe? Mas, como diz um poeta, eu não sei se choro por vocês, pelo povo nordestino, nosso povo que sofre, ou se choro por essas pessoas que têm condições de fazer alguma coisa pelo semelhante e não faz. Eu não sei se choro pelos sofridos, pelos abandonados, os que estão desempregados, pelas circunstâncias de um país corrupto, ou se choro por aqueles que estão nadando em dinheiro. Aqueles que são materialistas, que têm muito dinheiro e são egoístas, e até dentro das nossas próprias igrejas, igrejas evangélicas, pessoas que acham que eu tenho que dar o meu dízimo, a minha oferta e as ofertas de missões, e está tudo certo. Jesus Cristo disse que ninguém deu mais do que uma viúva pobre. Ela foi considerada a multimilionária do Novo Testamento. Jesus viu o pessoal lá no templo de Salomão entregando as ofertas, e Jesus parou ali num gasofilácio e disse, está vendo essa mulher? Ninguém deu mais do que ela. Mas como assim, mestre? Ela só deu duas moedinhas simples. Sim, mas ela deu tudo o que tinha. Os outros estão dando o que sobejam, o que está sobejando, o que não vai fazer falta para eles. Eu aprendi isso. Para a gente ajudar alguém ou dar uma oferta que não envolve sacrifício, para Deus não tem valor. Para Deus não tem valor. Então, às vezes a gente fica sem entender por que tem tanta gente que estão servindo a Deus e acham que vão ser salvos porque estão dando glória a Deus e aleluia, falando em mistérios. E já sou há 40 anos evangélico, sou professor, sou pastor, sou bispo, sou acebispo, sou semideus, acreditando no ritual religioso. Quando, na verdade, o dono do universo, o Deus que criou os céus e a terra, se despiu da sua glória, ele vestiu a nossa pele, ele se envolveu do nosso sangue, se tornou carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando ele viveu nesse mundo, ele não quis saber de religião de ninguém. De ninguém. Então, nenhuma religião pode dizer que é dona de Deus nem de Jesus Cristo, porque Jesus vivia com os pobres, vivia com as pessoas. E ele disse, aos pobres é anunciado o meu evangelho. Aos pobres é anunciado o meu evangelho. E no último discurso de Jesus, ele disse que naquele último dia, muitos virão do Oriente, virão do Ocidente, e iam de se assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E os filhos do reino serão jogados nas trevas exteriores. Quem são os filhos do reino? São aqueles que pensam ser melhor do que os outros. Então, e ele ainda vai concluir seu discurso dizendo, Vim de benditos de meu Pai, porque possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, sede e me deixas de comer e beber. Estava na prisão, nos hospitais e me visitasse. Entra no gozo do teu Senhor. Então, para Deus, o que de fato importa é fazer o bem, é ajudar, independente da cor, da raça, da etnia, do credo religioso. É fazer o bem. Não que as boas obras comprem a salvação, mas fazemos as boas obras, fazemos a ação social, porque isso é o reflexo do amor de Deus, do cristianismo verdadeiro e autêntico em nossos corações. Deus abençoe a sua vida. Amém. 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 Quero agradecer a turma que fez o projeto da Copa Iadesa O Leandro Horácio, o vereador Leandro Horácio Que está juntando alimentos E todos que fizeram as doações de alimentos Para participar daquela Copa, que foi um sucesso Então, eu pedi ao Leandro E ele nos deu essa sexta Para abençoar essa família no final do ano Muito obrigada, eu agradeço quem fez a doação Agradeço a você também que veio aqui Fazer a gravação E agradeço muito Valeu Pedro Valeu, obrigado Pedro é um homem de poucas palavras Tchau gente, tchau Deus abençoe, viu? Boa sorte, que Deus esteja à frente Tchau Em verdade Vos digo que lançou Mais do que todos esta pobre viúva Porque todos aqueles Deitaram para as ofertas De Deus do que lhes sobeja Mas esta da sua pobreza Deitou todo o sustento que tinha Tchau 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 Amém. Amém.